Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV3 aqui ó, muito da hora, muito top, usando o bruxo e 10 feitiço de raio. Cara, muito insano. Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é super importante. Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações, pra você não perder os próximos vídeos. Sempre eu tô trazendo novas estratégias aí ó, que vai te ajudar demais. Mas, eu vou mostrar aqui a ideia do ataque, como que é utilizado. Pode utilizar que você vai imitar demais. Eu, por exemplo, vou utilizar, porque eu achei bem da hora. Sabendo utilizar aí ó, é brabíssimo. Esse PT do Camp Alex aqui ó, foi muito insano, muito top. Essa estratégia eu gostei demais dela, com certeza eu vou utilizar. Utilizando essas tropas aqui ó, 2 balões, 3 curadoras, 4 ex, 13 bruxas e 10 feitiço de raio, com veneno. E pega 2 terremotos no castelo. Esse ataque aqui é utilizando carro. A ideia do ataque, os raios pra pegar o disseminador. Pegar os 2 disseminador, porque o que ri pro ataque é o disseminador, né? Principalmente as bruxinhas que tem pouca vida. E aqui ó, utiliza 5 raios e 1 terremoto. Já pegando o disseminador, a torre de bomba e a torre inferno. Jogando aqui no meizinho, já consegue pegar essas 3 defesas e já dá dano na heroína. Utiliza mais 5 aqui nesse disseminador, ó. Já pegando esses 2 canhão, a torre arqueira e o disseminador. Joga 5 raios e 1 terremoto aqui ó. Já elimina o disseminador. Utilizou 2 yeti. Como aqui já não tinha defesa, 2 yeti e 3 bruxas. Pra afunilar. Usou os outros 2 yeti aqui ó. Pra tankar essas defesas e já limpar, né? Afunilar. E entrou com 4 bruxas aqui ó. E entrou com o bonde aqui no meio. Entrando com o carro. Pra poder pegar a águia rápido. O resto das bruxinhas e os heróis. Pra cair aqui pro centro. Esse ataque aqui foi muito insano. Pode utilizar, é muito forte. E eu vou utilizar. Então bora ver aqui como que é a ideia do ataque. Aqui ó, ele ficou esperando a campeã movimentar. Pra quando ela chegar aqui no meizinho. Ó, jogar os 5 raios. Já aproveitando o dano nela né. Ó, já tirou a metade da vida ó. Tá vendo? Conseguiu pegar a torre de bomba, o disseminador e a ti. E aqui jogando aqui no meizinho aqui ó. Ó, consegue pegar os 2 canhão. A torre arqueira agora é só jogar o raio. Joga o raio. O terremoto quer dizer. E já finaliza. Ó, entra com 2 yeti e 3 bruxas pra limpar a funilar. Pro bonde não rodar. Aqui os 2 yeti mais 4 bruxas. Ó, 4 bruxinhas aqui pra limpar isso aqui ó. E agora vai entrar com o bonde aqui no meio ó. Utilizando o carro. Porque como assim, não tem como. Todo jeito tem que usar o carro cara. Porque não sobra né, pra levar pulo, fúria, cura. Então, ó, o feitiço agora que sobrou só o veneno. Então tem que utilizar o carro, ó. Pra jogar o bonde pro centro. Senão dá merda. Ó, o carro abrindo aqui ó, o bonde ó. Cai pra dentro. E não vai aqui pra fora ó. Ó, jogou veneno no castelo. Essas curadoras, 3 curadoras, é pra dar um suporte pras bruxinhas. Porque as bruxinhas tem muita pouca vida. E as curadoras, né, já dá um suporte. Já vai curando elas e não deixa morrer. Ó, quando o lava explodiu, usou o poder do guardião ó. Ó, vai pegar o sende. Esse ataque sem fúria cara, eu gosto demais de usar fúria. Fica meio estranho né, sem usar fúria, sem usar gelo. Olha aí. Cara, e aí, o forte desse ataque porque as bruxinhas soltam muita caveirinha. E as defesas ficam distraídas ó. Ficam distraídas nas caveirinhas. E as bruxinhas vêm atrás, mas os heróis ripando ó. Ó, usou a heroína aqui, não conseguiu pegar essa TI, mas quase destruiu ela. Já era, esse ataque é tão insano. Que pra gente ver assim ó, pensa que não vai dar né. Porque eu tinha muita defesa. Mas ainda tinha umas 5, 6 bruxas vivas ó. E vai conseguir passar o carro. É muito da hora esse ataque ó. Ó, as bruxinhas, as curadoras, tá vendo? Vai dando suporte pras bruxinhas ó, pra não deixar elas morrer. Esses dois balões que ficou aqui ó, sem soltar. E eu acredito que ele queria soltar aqui no início ó. Pra caso tenha alguma bomba preta, desarmar. Eu acho que ele esqueceu. Mas ajudou, no finalzinho ele utilizou aqui pra finalizar a TI ó. Cara, que ataque show. Olha aí, a rainha com 1 de life. E vai permanecer viva até o final ó. Porque as defesas ficam distraídas com as caveirinhas. Olha, olha o tanto de caveirinhas. Ó, aí as tropas, as... As tropas entram sem tomar dano né. Porque fica... Os caveirinhas ficam tancando. Ó, a rainha com 1 de life e não morreu. Só o guardião ficou na mira do canhão aqui, mas... Tinha muita bruxa viva, ó. 3 bruxas vivas. Um monte de esqueletinho e já era ó. A rainha ainda ficou viva ainda. Olha a vida da rainha. Impetezou cara, muito show. Pode utilizar aí ó, se você curte esse tipo de ataque. Pode utilizar aqui, você vai imitar. Eu por exemplo, eu vou usar. Eu gosto demais desse tipo de ataque. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like ajuda demais. Inscreva no canal e você não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Compartilhe com a galera. E falou, tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti